Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ingrid Anderson e esse é meu canal. Aqui você vai aprender dicas e receitas maravilhosas para o seu dia a dia. Então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias, 7 horas da manhã, os vídeos são lançados. Então é isso aí, hoje eu tenho uma dica especial para você. Vamos para os ingredientes dessa receita. Olha só pessoal, muito fácil. Eu tenho aqui 395 gramas, uma caixinha de leite condensado. Já vou colocar aqui no liquidificador. Uma caixinha de leite condensado. E fica a critério de vocês em relação a marca. Uma caixinha ou 200 gramas de creme de leite. Creme de leite. E a mesma quantidade de creme de leite, de leite, 200 ml. Vou também colocar aqui 6 colheres de sopa de leite em pó. Tudo no liquidificador. Enquanto isso gente, eu tenho aqui 2 pacotes de gelatina sem sabor. E vou hidratar em 10 colheres de sopa de água. Vou deixar durante 5 minutinhos. E volto para dissolver a minha gelatina nessa água que já está aqui em Boa Maria. Bom pessoal, olha só. Aqui você pode substituir o leite e o leite em pó por leite de coco. Também fica muito bom. Eu vou usar também uma forma aqui. Uma forma redonda de furo para porcionar essa receita. Olha só, nossa gelatina hidratou. Vou levar aqui em Boa Maria. Você pode também levar ao micro-ondas durante 10 segundos. E vou deixar ela dissolvendo aqui. Ela só não pode ferver. Olha só pessoal, dissolveu nossa gelatina. Vou colocar no liquidificador. E em seguida eu já vou bater essa mistura. Batei durante 5 minutinhos e está pronta a nossa receita. Olha pessoal, tenho minha forma aqui e vou apenas porcionar o meu creme. Olha só como fica cremoso. O que acontece? Agora vou levar ao freezer durante 20 minutos ou você leva à geladeira durante 1 hora. Enquanto o nosso creme está na geladeira, gelando durante 1 hora na refrigeração. Nós vamos preparar uma gelatina que vai envolver esse creme. E eu tenho aqui 250 ml de água que eu já deixei ferver, água quente. E vou usar 2 pacotinhos de gelatina de morango. E aí você pode usar na sua casa a gelatina da sua preferência. De uva, de limão, dá super certo. Vou dissolver essa gelatina. Vou dissolver. Olha só. Vou dissolver bem. O legal dessa receita é que dá para você fazer com tudo diet. Gelatina, creme de leite, leite de coco. Olha só. Dissolvi bem a gelatina de morango. 250 ml de água quente. Agora eu vou adicionar 250 ml de água fria. Uma dica que eu vou te dar. Essa gelatina precisa estar fria para ser colocada ou adicionada, para ser adicionada em cima do creme que nós vamos finalizar daqui a pouco. Então o tempo que está gelando é o tempo que a gelatina está esfriando. Olha só pessoal. Deixei o meu creme por uma hora na geladeira. Como eu falei para vocês, pode ficar uma hora na refrigeração ou 20 minutos no congelador. Agora com a ajuda de uma faquinha, eu já comecei aqui. Você vai passar aqui em volta. Você vai passar a faquinha aqui em volta. que você tem que soltar todo esse creme da forma. Olha só. Você vai passar em volta e também aqui no meio, para soltar ele. Olha só. Vai girando a forma e soltando todo o creme. Depois que você fizer isso aqui, você vai até embaixo para ver. Depois que você fizer isso, você vai até embaixo para saber se o creme está solto mesmo. Vai até embaixo. Dá uma puxadinha assim nele para o meio. Aqui ele tem que ficar solto. Vou aqui no meio do mesmo jeito, dá uma levantadinha para saber que ele soltou realmente. Pronto. Agora aqui nós vamos, sem medo, adicionar a nossa gelatina de morango. Olha só. E mais uma vez, com a faquinha, eu vou nas laterais, fazendo essa gelatina descer. Olha só que legal. E ele tem que boiar. O nosso doce tem que ficar boiando na nossa gelatina. Aqui no meio também. Olha só. Eu falei para vocês. Ele tem que boiar na gelatina. O que acontece? Vou levar para a geladeira, deixar mais uma hora e volto para mostrar. A vocês a finalização. A nossa gelatina recheada ficou pronto durante uma hora na geladeira. Agora eu vou passar a faca, assim como fizemos no começo, nas laterais. Para soltar a nossa gelatina. Olha só que legal. É bom fazer isso aqui para entrar na gelatina e a gente poder desenformar tranquilo. Olha só. Só na faquinha aqui nas laterais. E agora eu vou passar também aqui no meio. E agora eu vou, só aqui com a forma. Vou desenformar. Muito simples. Olha só. Olha que lindo, pessoal. Olha só. Olha só. Olha nossa gelatina. Como ficou linda. Vou cortar um pedaço aqui para vocês ver como que é a maciez. Olha só que delícia que é essa gelatina. Olha só. Olha só. Olha só, pessoal. Que lindo essa gelatina. Vou cortar um pedaço aqui para mostrar a vocês a maciez desse doce, dessa sobremesa. Olha só que delícia. Olha só. Muito boa. Deliciosa. Vale a pena fazer essa receita. Valeu. Então é isso aí. Tchau. Tchau, tchau.